E de inscritos. Olá, eu sou Camilo Coutinho e esse é mais um vídeo da minha série YouTube de AZ, pode ver todos aqui no card. E eu sei que você também sonha em ter mais inscritos para o seu canal. Para chegar ao Play de Prata, 100 mil inscritos. Para chegar ao Play de Ouro, 1 milhão de inscritos. E por que não pensar no tão sonhado, quase impossível Play de Diamante? Os inscritos são as pessoas que resolveram seguir o seu canal e receber o seu conteúdo. Tudo isso porque eles acharam interessante o que você produz. Eu sei que essa corrida por mais inscritos é longa. E eu vou te falar, não existem atalhos. O que eu quero dizer e ser bem explícito, sem enrolar é, não compre inscritos através de sites maliciosos ou de qualquer outra maneira. E muito menos programas que prometem aumento de inscritos instantaneamente. Pensa que a sua relação com seus inscritos é como um namoro. Onde você precisa conquistar a sua audiência, para que ela seja fiel a você. E de nada adianta, ou muito pouco vai adiantar, se você tem muita gente no seu canal que não se relaciona com o teu conteúdo. Não se inscreve, não engaja com seus vídeos. Um bom exemplo disso são canais com milhares e milhares de inscritos. E que acumulam nem 1% do número de inscritos como visualizações nos vídeos. É mais ou menos como se eu tivesse 500 mil inscritos no meu canal e nem 300 views no vídeo. Não é estranho isso? Eu sou Camilo Coutinho, esse é o YouTube de A a Z. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho